E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! Já faz um tempinho, mas eu não iria deixar de contar mais outra revelação máster pra vocês. Os predadores criados em 2010, meses antes do nosso querido Dwayne Macduff falecer, foram revelados. E então, de quem vocês acham que poderiam ser esses predadores? Eu vou dizer meus palpites e dar uma base do que eu acho incrível sobre tudo isso. Mas já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, esses aí são os predadores, né galera? No caso, como eles foram criados aí na época do Supremacia Alienígena e o Dwayne Macduff tava envolvido nisso, talvez quando eles fossem aparecer no Omniverse, quem sabe eles teriam aí a mesma textura, né? Do Fosso Supremacia Alienígena, né? Porque assim, muita gente reclama do estilo de Arte de Banda das Omniverse, fala que ficou mais infantil e tal, né? O Dwayne critica, mas eu não acho ruim não. Tanto que esse estilo de Arte aí é do Derek White, que ele fez o estilo de Arte de Jovens Titãs. Isso mesmo, esse Jovens Titãs que você tá pensando. O clássico. Isso é meio preconceituoso, né? Tipo, reclama do Omniverse só por causa do desenho. Por causa que a história, né? É boa. E esse negócio de, tipo, o estilo de desenho tá mais infantil, não atrapalha na história ser da hora. Tanto que o Espetacular Homem-Aranha, o desenho, né? Tem uma história top e tal, mas tem o estilo mais cartunesco, porém isso não atrapalha em nada, né? Então, se você for reclamar do desenho, vê primeiro a história, né? E não o estilo de Arte, né? Mas, enfim. Vamos supor que o estilo de Arte fosse, sim, o de Supremacia Alienígena. Vamos ver como é que seriam aí esses Predadores se eles aparecessem no Omniverse, né? Se o estilo de Arte fosse desse jeito aí. Se o Sub-Selest Air não tivesse modificado tudo aí, né? Bom, vamos começar aqui, né, galera? Com esse Predador aqui que tem uma aparência mais morceguística, né? Que eu consigo visualizar ele como o Predador do Mega Olhos. Tipo, eu sei que é meio contratório dizer que o Predador parece com a presa, né? Sendo que o Predador era pra aparecer com um animal que fosse naturalmente um Predador da presa que o Aran foi baseado. Tipo, o escarábulo é baseado num escaravelho. E o Predador do Terror Rancho Look é baseado numa aranha. Faz sentido, né? A aranha é o Predador de escaravelho. Corre! É um diabo! Te comer! Te comer! Te comer! Mas, não são todos os Aranxos que são baseados nisso, né? Já que o Predador do Armato é o Vermônico, que é um verme minhocão e o Armato é um Tatu. Tipo, não faz sentido, né? Na vida real, um verme minhocão ser Predador de um Tatu. Então, a gente não tem como definir, né? Como essa vibe aí do Predador lembrar a presa ou ser um Predador da vida real, né? Mas, voltando aqui, eu consigo visualizar ele como o Predador do Mega Olhos, né? Tanto que ele tem aí umas orelhas barra asas, né? Que é estilo Dragoné. O Dragoné, a gente vê aí que ele consegue voar com aquela meio que... Não é a orelha, né? Mas que seria a orelha dele, só que é uma asa, tá entendendo? Então, ele consegue voar por aquela ali. É mais ou menos nessa vibe aí que seria esse Predador aí. Ele tem meio que uns olhos bioluminescentes. E também tem umas guerras, né? Então, eu consigo visualizar ele como um Predador do Mega Olhos. Mas, se não for, por ele ter guerras, né? Dá pra ser um Predador aí de uma linha aquática, né? Tipo, o próprio aquático, ou o Alcatruta, ou o Arraia Jato, o Amfíbio, né? Bufrague. E também, por ter guerras, né? E ter aí as orelhas grandes, né? No caso, ele teria assim, desaguçados e tals. Ele poderia ser Predador do Beijo, né? Quem sabe? Mas, é só deduções, galera. É só deduções. A gente não tem certeza de nada. Mas, eu acredito mesmo que ele seria o mais provável de ser Predador do Mega Olhos. Também temos aí, né? Seguindo essa vibe do Predador C, parecido com a Presa. Temos esse Predador aí, que é uma espécie de monstro marinho, né? Ele tem uma cara de sapo. Então, eu diria que ele é Predador do Massa Cinzenta, né? Seguindo essa vibe aí. Porém, a gente sabe que o Massa Cinzenta tem um Predador na série, que é o Omnivoraço. Só que, naquela época, ele não tinha noção do Omnivoraço, né? Ele não tinha idealizado ainda. Então, esse poderia ser, sim, o Predador do Massa Cinzenta. Porém, eu prefiro muito mais o Omnivoraço. Ele é mais B10 do que seria esse Predador aí. Mas ele tá legal, sim. Vamos colocar logo esse Predador logo de cara, né? Que são os Predadores que não tem muito o que se basear no de que eles são Predadores, né? Porque um minhocão peludo aí... Sei lá, poderia ser o Predador do Armado, né? Inicialmente, não sei. E esse outro é meio que um Lula, né? Ou uma espécie de vírus, né? Que, assim, no desenho ele seria pequenininho, poderia ser Predador do Gigante, né? Ou, por ser parecido com um Lula, ele poderia ser um Predador aí do Arraia Jato, né? Tem a ver com um Predador de um Alien que tem a ver com água, né? Eu não tenho ideia... Eu não tenho muita ideia, não, de quem que esses Alien seriam Predadores. Mas, coloca aí nos comentários. Também temos esses Predadores aqui, né? No caso, esse Predador aqui, meio que tem um... Não sei se é um cérebro, mas tem uma cuca amarela aí. Parece a dona! E, pela lógica, seria o Predador do Artrópode, que é outro ali que já tem um Predador, o Vicetopus. Porém, né? Eu acharia muito melhor esse Alien aí ser o Predador do Artrópode na série, né? Porque o Vicetopus é mais cartunizado, né? Mais infantilizado, né? Ele parece uma Lula gordona. Mas esse aí eu acho que seria mais interessante, né? Até que ele tem muitas semelhanças com o Artrópode. E esse outro aí seria uma espécie de Arraia, né? Que esse sim... Assim, eu sei que eu disse que o outro Predador lá poderia ser o Predador do Arraia Jato, mas isso é uma dedução ali... Mas esse aqui realmente parece ser um Predador do Arraia Jato. Porque ele literalmente é um Arraia. Então, quando eles iriam mais... Ele é meio que um mantaque monstruoso aí, tá ligado? Então, ele poderia sim ser o Predador do Arraia Jato. Esse Alien aí que tá bem cabuloso mesmo. Seria até curioso de pensar nisso, né? De ele ser o Predador do Arraia Jato. Já que o Arraia Jato não aparece no universo. Mas naquele tempo, talvez, né? Eles ainda não tinham a noção que o Arraia Jato não ia aparecer e tal. Por isso que eles poderiam ter idealizado pra esse Alien ser o Predador dele. E agora esses outros dois aqui, que um é um dinossaurão aí, um gosma e azul neon ao redor dele, ele... Por ser um dinossauro, poderia ser o Predador do Enormossauro aí, né? Antes do Tiranopode, que é o Predador atual aí do oficial do Enormossauro, né? Mas naquele tempo, né? Como eles não tinham idealizado, esse aí poderia ser sim o Predador do Enormossauro com o Dis, né? Com o Enormossauro. Ou se não fosse, poderia ser o Predador de outro Alien dinossauro. Sei lá, o Astrodáctil ou algum outro. Mas eu acho que combinando mais com o Enormossauro. E esse outro, essa aberração aí, poderia ser aí um Predador do Fantasmático, né? Eu acho que esse foi um Predador, aquele tipo de Alien que é descartado por ser muito amedrontador, né? A não ser que ele fosse mais infantilizado, né? Mas por ser um bicho papão aí da vida, poderia ser sim um Predador do Fantasmático. Eu visualizo isso. Então, galera, agora eu tenho uma coisa muito importante pra falar, né? Baseado nisso aí e numa citação do Darwin quando ele estava vivo. Mas antes, vamos aqui falar da minha série. É, eu sei que eu já bati muito nessa tecla, já falei dois vídeos sobre essa série. Mas, galera, perdão aí por estar enchendo o saco de vocês, mas eu acho importante falar. Eu vou fazer uma série aí que eu quero que você que está assistindo aí participe dela, sim. Você pode mandar seu personagem pra mim e tal. Daí eu vou colocar ele na minha série. E essa vai funcionar como um fandom de BN10. Meu próprio personagem vai aparecer nessa série. Ele vai viver altas aventuras lá e vários dos meus inscritos vão estar com seus personagens lá. Um personagem tendo seu próprio Minitrix ou tendo seu próprio poder, né? E tal. Então, comenta aí se você quer participar dessa série. E eu tenho um grupo aí no WhatsApp, né? Qualquer coisa que vocês pedem pra eu adicionar você lá. Aí vocês mandam seu Alien pra mim, beleza. Mas, agora, voltando, né? O que é que o Dawen disse, né? O que é que o Dawen tem a ver com esse negócio de Predador? É porque o Dawen tinha dito que o Alien X não é o alienígena mais poderoso da Corrente Codon. Eu vou deixar esse card aqui pra você assistir esse vídeo aqui mais tarde. Porque eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui. Mas, assim, o Derek meio que refutou dizendo que não. Depois que o Dawen morreu, o Derek disse que não. Que o Alien X é sim o mais poderoso. Mas, muita gente não acredita no que o Derek falou, né? Muita gente acredita que o Alien X não é o mais poderoso. Tendo que ter um cara aí que diz que os contumelhos são mais poderosos que o Alien X. Não, nada a ver, irmão. Mas, não são não, né? Eu até expliquei isso no vídeo e tal. Os contumelhos não tem nada a ver com ser mais poderosos que o Alien X. Mas, se fosse pra ter um Alien mais poderoso que o Alien X, seria um Predador. Então, talvez o Dawen tivesse, né? Idealizando um Predador por Alien X, né? Já que ele falou isso do Alien X não ser o mais poderoso. Então, ele estaria, sim, criando um Predador pro Alien X nessa época aí. Que queriam esses Predadores e tal. Mas, é aquele negócio, né? Ele ser o Predador do Alien X, mas... A presa poderia vencer o Predador e o Predador poderia vencer a presa, entendeu? Eles seriam aí do mesmo patamar. E... Seria muito top isso. Só que, infelizmente, essa ideia foi descartada. Mas, comenta aí, galera. O que é que vocês acham desse Predador? Comenta aí quem seriam as presas desses Predadores. E comenta aí o que é que vocês acharam do vídeo, né? Então, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Falou e... Tchau! Ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri